Boa noite, meus senhores e senhoras do lugar, jovens espectadores, pretendemos lhe mostrar, nestes sagrados momentos, grandes acontecimentos de consequências incríveis e história que nos espanta, que fizeram desta santa a santa dos impossíveis. A fé remove montanhas e a fé da santa venceu, dificuldades tão ruins e impossíveis se deu, para o proveito levada, por anjos foi transladado, por meios inconcebíveis, e assim o povo não foi aceita, e Deus tornou-se eleita e a santa dos impossíveis. No mundo inteiro há relatos de gente que foi curada, e o povo ante tais fatos tem sua fé renovada. Vem do passado distante, essa história singular, é de fato impactante e faz o homem pensar, que além das coisas carnais, há bens espirituais e poderes invisíveis, e a fé mais e mais se agita, através de santa rita, a santa dos impossíveis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Há de gerar uma menina bonita, que deverás batizar com o nome de Marguerita, entre as mulheres da terra, ela há de ser bendita. Deus te escolheu, ó amada, por seres mulher temente, Deus quer, com este milagre, falar ao povo descrente, através do nascimento de uma filha excelente. Conforme falou o anjo, em sua anunciação, um mês de maio se deu, a sua concepção, causando ao povo descrente, enorme admiração. Meu Deus, como pode ser? A mata já tão idosa, conseguiu engravidar? Essa florzinha mimosa, acho que Deus quer fazer uma obra grandiosa. O que será dessa menina fora de tempo nascida? Mais uma sota de Deus para guiar nossa vida? Que Deus usa essa criança na velhice concebida? A mata já temente, Deus quer, com este milagre, sua criança na velhice concebida? Chamado Rocaporena, nasceu Margarida Rita, linda e de anos claros, face rosada e serena. Nesse tempo, estava o mundo mergulhado em confusão. Guerras e terremotos a deixaram descansar. Debaixo de um arvoreiro, ela se pôs a sonhar. Dizem que esses belos olhos se fixavam no céu. O enxame de abelha surgiu e bailando ao léu, dentro de sua boquinha, foram colocando mel. O zumbido que faziam, era bem especial. Pareciam sem ferrões, não causaram qualquer mal. Nessa hora, o lavrador, sofreu um golpe fatal. E correu desesperado, pois a própria mão cortou. Indo em busca de socorro, pela menina passou. Tentou livrá-la do enxame e sua mão sarou. Ele gritou de surpresa. Meu Deus! A minha mão! Pois a cura foi total. Anato e Antônio Lote acorreram ao local. E eles relatam o fato fenomenal. Duma mata! Duma mata! Sim, Antônio! A minha mão estava cortada. Avistei a vossa filha por abelhas atacada. Fui livrá-la do enxame e a minha mão. Eu, meu irmão, fui curada. Gui livrá-la do enxame e a minha mão. Eu, meu irmão, fui curada. Eu, meu irmão, fui curada. Fui livrá-la do enxame e a minha mão. Fui livrá-la do enxame e a minha mão. Irã! I, minha mão! Obrigada. Obrigada. Generosa, inteligente, gentil, humilde e atenciosa, sempre se tornou devota de Jesus e de Maria, e entrar para o convento era o que mais queria, no entanto a sua vida um outro rumo teria. Seus pais tinham outros planos para a filhinha de Leta, que queria ser de Deus e crescia analfabeta, queriam que ela casasse, decisão nada correta. Os sabedores de que a morte estava se aproximando, deram-lhe para ser esposa de Paolo Ferdinando. Rita não gostou daquilo, mas acabou aceitando. O que eu quero é somente te servir. O que quiseres que eu faça, eu farei sem discutir. Sou tua serva, Rita. Ao convento quero ir. Rita, Rita. Ô filha. Ô Rita. Rita, vem cá. Filha, já estamos velhos. O fim não tarda a chegar. Temos só você de filha e não a vamos deixar. Só a sofrer neste mundo, você precisa casar. Sabemos o seu desejo, que é de tornar-se freia. Mas filha, o mundo é muito perigoso para uma moça solteira. E de Paolo Ferdinando, você será companheira. Queridos pais, a quem tanto amo, com todo o meu sentimento, Paolo é um bom jovem, mas é muito violento. E além disso, o meu desejo é de viver no convento. De fato, filha, ele é. Isso não vamos negar. Mas ele é da igreja. Tá doido pra casar. E com a ajuda de Deus, o amor vai transformar. Quanto a entrar no convento, sei que é boa a decisão. Mas nós pedimos a Deus que a guiassem a oração. E achamos que casá-la é a melhor opção. Mas a igreja ensina que aos pais devemos honrar. Eu espero que Paolo com o tempo venha mudar. Pois, como disse o papai, o amor pode transformar. Vamos agora se mexer. A sua vez que não foi apontar. Vamos juntos para fazer o vestir. A casa de mim, pação de trás. Vamos agora se mexer. A sua vez que não foi apontar. Vamos juntos para fazer o vestir. O casado de mim, pação de trás. Ela mandou. Se for no carro venha ser. E a vontade. E os papai, ela tem pra ler. E no ar. Ela não tem mais um salão. Com o meu caminho, eu dei pra... Mas o casamento começou o seu horror. Fé de mundo a maltratava. E causava muita dor. Sendo um esposo cruel. Mulherengo e bebedor. Rita! Rita! Abra essa porta, mulher. Não me deixe esperar. Calma, Paolo. Já vou. Pronto, amor. Já pode entrar. Onde está a comida? Estou doido para jantar. A janta já está fria, Paolo. Você muito demorou. Eu fiz aquele prato que você solicitou. Que comida ruim. Pouco sal você botou. Quando é que você vai aprender a cozinhar? Não faz nada direito. Só leva o tempo em rezar. Deixa de ser teu carola, mulher. Venda me respeitar. Deixa de ser teu carola. O que é que é ele? Sua conduta é horrível, por isso te desprezo Sem amor, sem afeto, numa vida terrível Sendo humilhada, abombonada Mostrados em sofrimentos, isso que mereces Você é uma esposa, temida em preces Sou peitado como Deus, que não te merece Só fez que a igreja, ia assistindo isso Espeçando-se do marido, de pés para amar Desde sofrer por muito tempo Por não dedicar-se a pessoa que ama E não fez sentimento Pensa que a igreja vai ser seu alimento Vivendo em oração, pensa que Jesus é seu alimento Sua vida vai ser horrível Vivendo desprezível Dentro de sua casa Vemos só brilhar Sofrendo, chorando Sem ver os filhos brincar Peça é a vida que mereces Você é daquela hora Sem ver os filhos brincar Sem ver os filhos brincar Você é daquela hora Quando tu choras Quando tu choras Eu enxugo o teu rosto Quando tu sofres Eu te consolo Quando tens medo Eu te protejo Quando tu casas Eu te levanto Eu temillinho O meu coração Eu te abraço Ele é a vida, abriu-te o coração 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 Ele é o coração Ele é a vida, abriu-te o coração Ele é a vida, abriu-te o coração Suplicou forças a Deus para vencer seus pecados Pediu perdão mulher pelos males provocados Fechando seus conhecidos grandemente admirados O coração 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 Tudo o que fez você estava enganado, não se preocupe mais, pois é meu esposo amado. Glória a Deus nas alturas por esta transformação, não sei como agradecer por tão grande salvação. Amém.